E adeus riacho de pedra, terras de ervas macias, adeus meu cabimimor, e adeus bebedou só dor, onde meu gato vivia. E adeus riacho de pedra, terras de ervas macias, adeus canas que eu prontei, e adeus casas que eu morei, banheiros que eu me banhei, adeus até outro dia. E adeus riacho de pedra, terras de ervas macias, no meu tempo de vaqueiro, meu serviço eu garantia, montava em meu cavalo, só os campos eu saia, meu cachorro bom de gado, na minha frente latia. E adeus riacho de pedra, terras de ervas macias, na lagoa da lubeira, naqueles campos de areia, e meu cavalo paverdeira, eu campeava todo dia. E adeus riacho de pedra, terras de ervas macias, vou terminar a toada, disculpe meus camaradas, Quem achou que estava errada, quem fez foi Duval Elias? Quem achou que estava errada, quem fez foi Duval Elias? Os Bons de Gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino. Inscreva-se e não perca os próximos vídeos. Inscreva-se e não perca os próximos vídeos.